Um vídeo você pode editar, aqui eu posso editar, a igreja vai ter que esperar eu ir lá fora, colocar de roupa, vir com outro personagem, depois tu vai encontrar os três, se eu sou uma só. Entendeu? Então, é muito legal, porque a pregação através da peça, ela fala com a gente a peça. E a igreja, quando ela estava dormindo, vocês viram que ela veio com sábado, né? A peça, dentro do coração da igreja, tinha mágoa, tinha mentira, fofoca, tudo isso que impede a igreja de crescer. Então, a igreja fica dormindo, não consegue, eu não estou falando nós aqui não, estou falando da igreja, toda a igreja, não é aqui. Todas as igrejas, elas precisam ser edificadas, e a pauta vão sair, e essas coisas vão sair, porque senão a gente não consegue, é realmente, ganhar as pessoas de igreja, não é? Ela mesma, a igreja, nós somos a igreja, a gente carrega, se a gente deixar o inimigo, ele coloca tudo e adormece a gente. E a gente mora e não consegue ganhar ninguém para a igreja, amém? Então, a gente hoje vai falar assim, eu não combinei com ele, assim, na pregação, eu falo verdadeiro assim, bom, já que vai ter a peça, você precisa ter pregação. Fica na peça, a gente precisa ter pregação, então não. Mas a peça é só 14 minutos, aí depois em cima da peça você fala, mas não, essa semana, Deus já tinha usado uma palavra. Pode ser até que encaixe na peça, mas Deus já tinha usado uma palavra, e é essa que a gente vai dizer. A gente vai usar na Bíblia, se vocês quiserem na Bíblia, a gente vai usar na Bíblia, ó, Juízes 16, de 16 a 22, tá? E a gente vai usar também na Bíblia, a gente vai usar Mateus. Lucas, Lucas 10, de 38 ou 42. E depois, lá no Juízes, a gente também vai usar, esse exército é 22, a gente vai ler o versículo 28 também. Do 28 a 30. Então, a gente quer falar com vocês, a gente quer falar com vocês a respeito de distração. Distração, distração, não é? Quantos de nós a gente fica distraído, na igreja, ou em qualquer lugar da vida da gente, a gente está distraído. Não é? A distração, ela tira toda a nossa atenção. A gente está aqui, mas está voltado para outras coisas, está distraído. Eu estou no culto, e se semana passada eu perguntei, o que eu perguntei na outra semana? Tiana, ela disse, foi? Ela foi certinho, falou, levou? Tal, assim, assim. Ela disse que foi de mudar mesmo? Foi? Então, ela estava atenta, ela não estava distraída. Ela estava atenta. Então, a distração é a falta de atenção. A pessoa não está com atenção, ela fica distraída. Mas, desde até, semana passada eu pedi que os irmãos, a igreja deveria trazer a bíblia, mas, se tiver dificuldade, trazer um caderninhozinho, um bloquinho, uma caneta não está aí em casa, para os irmãos ficarem perdidos. Porque, às vezes, os irmãos ficam, onde que está juízes? Até achar, depois a gente vai para o outro, até achar, fica difícil. Para os irmãos prestarem a impressão. Aí, eu falei aqui, eu volto e vou anotar, e eu vou ler em casa, tudo foi pegado lá, e vou ver. Certo? Amém? Amém. Quem aqui, já ocorre, porque, ó, às vezes a gente está com pouco presente, mas a mente está ausente, tá? Está pensando lá, ó, está pensando nas compras que vai fazer, no filho que está aparecendo lá, no marido. Você está aqui dentro da igreja de corpo presente, mas a sua mente está ausente daqui. Então, isso já é uma distração, porque você está pensando naquilo que tu vai fazer amanhã. Tia, ó, vem para fazer o meu amanhã, meu Deus, eu tenho que fazer o meu, não tem ninguém para fazer, eu preciso que alguém me chame, né? Eu vou ganhar o dinheiro para uma pessoa. Às vezes, está na igreja, mas está com o corpo presente, mas está com a mente ausente, porque está pensando lá fora, nas outras coisas, não é mesmo? Quem aqui, já foi em alguma igreja, numa missa de sétimo dia, num corpo presente, a pessoa, estou falando de missa, a gente é evangelista, mas isso não quer dizer que a gente um dia já não foi, já entrou, certo? Quem aqui, já entrou numa igreja, assim, num corpo presente, assim, uma missa de sétimo dia, alguém já entrou? Não, mas sétimo dia entrou o presente? Não. Já, já, eu já fui. Não. Ah, não, não quer dizer que a gente, ah, sabe, eu já entrei em igreja, que o corpo estava e a pessoa estava lá, certo? O corpo da pessoa estava presente, sendo que o espírito não estava mais ali, certo? Então, a gente compara assim, que o corpo está presente ali, o espírito não está. E, às vezes, a gente está presente aqui, o nosso espírito está com a gente, mas a nossa mente está lá fora, está lá na preocupação, naquilo que vai ter que pagar, no amanhã, como vai ser, e, às vezes, a gente não consegue absorver aquilo que Deus tem para nós, porque a gente está aqui preocupado, está te extraindo, não é? Aí, a gente quer falar, a gente vai falar, em juízo, de um homem chamado Sansão, certo? Sansão. A gente sabe que na Bíblia diz que João Batista, Samuel e Sansão, eles eram nazireiros. Vocês sabem quem que é nazireiros? Hein? Tá. Eles fizeram um bolo, ou a mãe, por exemplo, a mãe de Samuel, Ana, ela fez um bolo que nunca passaria na vara, na cabeça do filho, que o cabelo dele ia crescer, ia ficar grande, e não iria cortar o cabelo. Nazireiro é separado, é uma pessoa separada, é uma pessoa que está separada, fez um bolo, e aquele bolo, Sansão era o nazireiro, tinha um cabelo grande, tinha sete tranças, era o grande cabelo de Sansão, e João Batista também, os três eram nazireiros. Sendo que Sansão, ele era um homem forte, porque os filisteus eram inimigos de Sansão, era inimigo do povo, mas Sansão, Deus deu a ele força para que ele pudesse derrotar os filisteus, certo? A Sansão, ele tinha força no braço, ele pegava essa igreja aqui, e levantava-se no braço e jogava. Mas não era ele, era a força dele, estava no cabelo dele. Aquilo era um bolo que só ele, Deus, eles sabiam daquilo, mas ninguém poderia saber o segredo de Sansão, porque aquilo era o segredo dele por Deus. Deus dava a força de Sansão no cabelo dele. Amém? Sendo que Sansão, Davila, ela, na verdade, os inimigos de Sansão não eram Davila, não. A Davila era aquela que distraiu Sansão. Ela distraiu Sansão, por quê? Porque houve uma aposta ali, valia dinheiro. Havia uma aposta para que Davila descobrisse a força de Sansão. Então, Sansão, ele começou a dizer para Davila, atrás disso assim, assim, me amarra. Em cada hora, a gente dizia uma coisa. A gente vai ler aqui, para ficar nas minhas palavras. Juízes de 16, 16 a 22, diz assim. Importunando-o, importunando-o, era todos os dias com as suas palavras, molestando-o e apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração. Ele disse, nunca subiu na vara a minha cabeça. Porque ele já tinha dito para ela várias vezes que ele não queria. Ele não queria. Ele dizia para ela assim, Eles queriam saber o porquê que eles tinham aquela força. Aí o Davila aí, ele dizia assim, olha, me amarra com bastante força. Três vezes ele disse para Davila, traz isso assim, assim, e me amarra. Me prende e me amarra, porque eu não vou ter força. Só que eles amarraram Sansão, e Sansão arrebentava tudo. Na primeira, ele arrebentava e não tinha força. Aí Davila ficava chateada e dizia para ele, hoje, me diz para mim, tu disseste que se fizesse isso, você não iria ter força. Aí ela ia, tentava de novo Sansão, aí ele diz, olha, traz isso assim, assim, traz uma corda, traz isso, me amarra toda. E na terceira vez, ela não aguentou mais, e ela, ela distraiu Sansão, ela perturbou, perturbou Sansão, então ela disse, aí, no 17, descobriu de todo o coração e disse, nunca subiu na vara a minha cabeça, porque sou nazirinho. de Deus, desde o bem de minha mãe, se vier a ser raspado, viciar de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Então, o que que Dalila fez? Dalila, ela, sabendo disso tudo, e ela querendo, ali, tinha, é, tinha, é, tinha a porta, vamos descobrir, a gente quer descobrir, e só Dalila, porque Dalila era a mulher dele, parece até lá no paraíso, quando ela, vai lá para Adão, uma Dalila, na vida de Sansão, não é, e ela, e ele vai, conta para ela, o segredo, o segredo dele, e ali, ela adorbeceu ele, fez com que ele dormisse, e ela, rascou o cabelo dele todinho, e quando ele acordou, ele não percebeu, que ele estava sem o cabelo, ele não percebeu, que ele estava sem o cabelo, e ele foi querer, mostrar a força dele, todos os filhos teus, e ele não conseguiu mostrar, porque ele estava sem o cabelo, mas lá no versículo 28, diz assim, lá no versículo 28, diz assim, Sansão, clamou ao Senhor, e disse, Senhor Deus, pego-te, que te lembes de mim, dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue, dos filhos teus, ao menos, por um dos meus olhos, ele ficou cego, o olho dele foi furado, Sansão, então ele pediu, por quê? Por que que Sansão pediu? Ele pediu que ele tivesse força, porque Sansão, ele com as mãos dele, com as duas mãos, e Deus deu a ele, força de novo, Deus deu a ele, de novo, força a Sansão, e vocês acreditam, que nasceu o cabelo, de novo, na cabeça de Sansão? Amém? Amém? Muitos de nós, estamos, vamos dizer assim, careca, careca da fé, né? Porque o cabelo de Sansão, Sansão era nazireiro, ele tinha o cabelo, a força dele estava no cabelo, o voto, ele estava, ele era separado, não só Sansão, como Samuel, como João Batista, eles tinham a força no cabelo, o Sansão tinha a força no cabelo, os outros eram votos, separados do Senhor, eles eram separados, então ali, Deus, Sansão nem quis mostrar, por quê? Porque os filhos de Deus, eles fizeram, quando eles viram que Sansão perdeu a força, eles fizeram uma festa aos deuses deles, eles fizeram uma festa, porque eles conseguiram destruir, juntamente com Dalila, que foi a pessoa, que ela estava, a pessoa que distraiu Sansão, e ele contou, porque na verdade, os inimigos, eram os filhos de Deus, ela foi só um canal, que foi usado ali, pelos filhos de Deus, para descobrir, para contar para eles, e cortar o cabelo de Sansão, e Sansão perdeu a força, e muitos de nós, perdemos a nossa força, porque contamos, algumas coisas da nossa vida, para o Senhor, a nossa força espiritual, a gente perde, porque a gente conta, que se você encontrar uma coisinha, da sua vida, de repente, essa coisinha, ela fica grande, e ela vai ficando maior, maior, só que para Sansão, quando ele contou para Dalila, em vez dele crescer, ele diminuiu, ele começou a ficar pequeno, sem força, sem o poder de Deus, na vida dele, e aí, os filhos de Deus, que são os inimigos, eles começaram a festejar, mas eles não festejaram para Deus, porque eles são inimigos de Deus, eles começaram a festejar, os deuses dele, e dizendo, ah, nossos deuses tem poder, você viu, cadê a Sansão, cadê o Deus de Sansão, que não faz nada, cadê a força de Sansão, onde está a força de Sansão, e a nossa força, está na palavra de Deus, amém? Amém! A minha força, não está no meu cabelo, não está no meu braço, a tua força, não está no seu cabelo, não está no teu braço, mas está assim, porque você é separado, e eu sou separada, pelo Senhor, amém? ser uma pessoa, nasce eu, é ser uma pessoa separada, mesmo que eu não passe, ah, eu tenho que passar a navalha no meu cabelo, não, eu não tenho que passar a navalha, eu não fiz esse voto com Deus, só se eu fizesse o voto com Deus, se eu fizesse o voto com Deus, eu teria que ter o cabelão, e nunca passar a navalha, e deixar o cabelo, tem mulheres que fiz o cabelo, fazem um voto, que pisa até no cabelo, e não tira o cabelo, a gente conheceu uma lá, em Santa Leia, em Nazaré, que ela tinha um cabelo enorme, o cabelo da irmã era grande, aquele cabelo, já estava quase chegando lá no pé, ralinha, o cabelo ralinho, não tinha quase, ela era comprido demais, e ela não cortava aquele cabelo, eu não sei, ou ela deve ter feito algum voto, depois de muito tempo, eu vi ela nas redes sociais, já de cabelo cortado, ela deixou de ser uma sanção, entendeu? Ela deixou de ser uma sanção, e ela já tinha cortado o cabelo, ficou até mais jovem, mais bonito, mas voltando na palavra, voltando na palavra, então eles começaram a fazer uma festa, começaram a fazer uma festa, os deuses deles, e ali sanção, ele não gostou, porque sanção, ele foi pra ele, foi a da Camila, ela distraiu ele, ela tentou ele, três vezes, três vezes, ele levou, e ela disse, você está mentindo pra mim, você está mentindo pra mim, você está mentindo pra mim, então, ele foi, assim, de repente, já aconteceu comigo, eu vou falar pra vocês, pode até ter sido com sanção, mas já aconteceu comigo o seguinte, eu chamei a minha senha do banco, pelo telefone, sabe a minha senha, eu tinha uma conta, na Caixa Colômbia, e eu abri uma conta lá, e eu, e eu não conseguia receber o cartãozinho da Caixa, nunca eu recebia, e eu abri, e eu tinha colocado, na época, eu tinha uma janela, e eu coloquei mil reais, lá no banco, e eu disse, não, eu abri uma poupança pra mim, botei meu dinheiro, e depois, eu fui lá, botei mais que isso, mas quando eu botei mais que isso, eu já tinha colocado a senha, eu, 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 falei pro homem, o homem, ligado lá pra casa, e a musiquinha da Caixa Econômica Federal, tocou, era a música da Caixa Econômica, aí, ele falou, você se chama, manda luz, e ele é de fresta, eu falei, sou, você morou na rua Calví, vendo esse vídeo, se for dizer lá já, sim, nasci lá, qual o nome da sua senha, e eu, pá, foi assim, bate e pronto, foi tão rápido, que eu acordei minha senha, ele lá de dentro do quarto, ele falou, nossa, você contou, falou sua senha, mas, ela nem agiu, não falou nada, a gente não, ainda foi lá, pra taquinhas, quando eu cheguei, ela falou, o que eu tenho? Tá zero, não tem nada, então, foi o que aconteceu com Daniel, ela acreditou, ela confiou, o Sansão, ele acreditou, ele confiou, e sem querer, talvez, ele falou assim, ah, de tanto ela ficar insistindo com ele, já era a quarta vez, ele falou pra ela, então tá, é porque não posso, é, tirar meu cabelo, a minha força tá do meu cabelo, aí o povo todo soube, a cidade toda soube, os filhos de Deus tramaram, contra o povo de Deus, tramaram, contra, é, defamaram, o nome do Senhor, e começaram, a fazer, oferta, oferenda, para os deuses, e a força de Sansão, acabou, ele não tinha força, aí, ele implorou, no versículo 28, ele implorou o Senhor, né, no versículo 28, ele disse, clamou, o Sansão clamou ao Senhor, e disse, Senhor, Deus, pera-te que lembre de mim, e dá-me, força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filhos teus, ao menos, por um dos meus, por um dos meus olhos, então, abraçou-se, pôs Sansão, com duas colunas, do meio, em que, sustentava, né, sustentava a casa, e fez a força sobre ele, com a mão direita, e uma mão, com a mão esquerda, e a outra, e disse, morra ele, com os filhos teus, e inclinou, com a força, e a casa caiu, sobre os príncipes, e sobre todo o povo, que nela estava, então, diz que, ó, foram mais, que matou na sua morte, do que matou em vida, então, com o Sansão, ele estava vindo, porque ali, ele morreu também, mas, ele morreu, para honrar o nome de Deus, vocês acreditam nisso? Ele morreu, para honrar o nome, a Sansão se matou, ele não estava no céu, não, ele viu, que estava sendo escarnecido, o nome de Deus, ele viu naquele lugar, ele viu, que os filhos teus, estavam fazendo, oferenda, aos deuses, e ele, estava, um debochão, do Deus dele, e Deus, fez crescer, de novo, o cabelo, na cabeça de Sansão, e Deus quer fazer crescer, na sua vida também, o cabelo, na sua vida, é aquilo que você perdeu, e que você vai ter de volta, em nome de Jesus, amém? Amém. Porque, Sansão perdeu a força, perdeu o cabelo, perdeu a força, mas, o cabelo de Sansão, era a força dele, então, se nós perdermos, nossa força, se a igreja, nós, perdemos o nosso cabelo, vamos colocar, como, no lugar de Sansão, Deus, hoje, está dando, um novo cabelo, um cabelo novo, para que nós, tenhamos força, para lutar, contra todas, investimentos em inimigo, contra nós, e a nossa família, amém? Amém. E Sansão, ele, ali, ele disse, ele, quis morrer, não porque ele queria, se felicitar, mas, ele queria mostrar, que o Deus dele, tem poder, que, aqueles homens, para amar, usar aquela mulher, aquela mulher ali, distrair ele, porque, os inimigos, os filhos teus, é, porque, a mulher, estava marido, então, o que, que uma mulher, não pode tirar, assim, chega uma hora, que o marido, acaba contando, para a mulher, então, eles usaram, Dalila, Dalila, ela, foi ali, insistiu, com ele, e, aí, Sansão, é, é, perdendo a força, porque, ela, adormeceu ele, fez uma covardia, e, aí, mas, Deus, é um Deus, que ele, não aprova essas coisas, né, Sansão, clamou o Senhor, ele disse, e que eu vou, mas, ele sabia que ele ia morrer, mas, ele ia morrer, para mostrar, a manifestação, da glória, e do poder de Deus, amém? Amém. Então, ele segurou as colunas, ele disse, eu vou morrer, mas, que moram, o Espírito de Deus, mas, que não fique um, só de terra, então, ali, na morte de Sansão, nunca morreu, nunca Sansão, tinha matado, tantos, que eles teus, quanto ele matou, na morte dele, amém? Amém. Aí, a gente leva, pro lado, a gente vai, agora, pro lado, a gente vai falar, de Marque Maria, que a gente está falando, de distração, entendeu? A gente está falando, aqui, na verdade, de distração, porque, a gente, em vez de estar aqui, ficou com o presente, mas, a gente está distraído, qualquer pessoa, que chegar ali, pode tirar o foco, se ele, então, apertou essa porta aqui, de repente, distrai a gente, e tira todo o foco, que a gente está, ou penetrado, na palavra do Senhor, mas, tira o foco, então, lá em Mateus, lá em Lucas, quer dizer, Lucas 10, 38 a 42, fala de Marque Maria, ok? Achado? Lucas 10, 38 a 42, diz assim, Marque Maria, indo ele, de caminho, entrou Jesus, num povoado, certa mulher, chamada Marta, hospedou-o, na sua casa, tinha ela, uma irmã, chamada Maria, e esta, é, que dava-se, assentada, aos pés, do Senhor, ouviu, ouviu, os ensinamentos, Marta, agitava-se, de um lado, para o outro, ocupada, em muito serviço, então, se aproximou, de Jesus, e disse, Senhor, não te importa, de que minha irmã, tenha deixado, que eu fique, a serviço, sozinha, ordene, ordena-me, pois, venha, ajudá-me, então, até o 42, aí, respondeu-o, o Senhor, Marta, Marta, anda-se, inquieta, e te preocupas, com muitas coisas, entretanto, pouco, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa, Maria, pois, escolheu, a boa parte, está, não, lhe será, atirada, então, a Marta, ela significa, que ela, Maria, ela estava, ela dava o tempo, e Marta, ela estava mais, distraída, ela estava, mais, ocupada, com outras coisas, e Maria, ela estava, dando o seu tempo, ela estava, atenta, com mais atenção, dando mais atenção, Marta, estava, ansiosa, sabe o que é ansiedade? é que Marta tinha, já Maria, já tinha calma, já era tranquila, ela queria estar ali, mas Marta, não sei se ele, isso da Marta, não é errado, o senhor, ele também comia, mas ela tinha ansiedade, quem de nós, com uma corda, ansioso, sabendo que tem louça, para lavar, que tem um monte de coisa, para fazer, será que a gente consegue, dentro do tempo, que a gente vem, pegar a palavra de Deus, para a gente ver, todo mundo, ler a palavra, todos os dias, ou será que a gente, está igual a Marta, o tempo todo, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou, e a gente, esquece de estar, nos pés do Senhor, e isso, a Marta, acabou ficando, sendo, trazendo o jeito de hoje, é a, somos nós, a ansiedade, que a gente tem, o que a gente quer, ler a Bíblia, a gente quer, lavar a louça, a gente quer, fazer a comida, a gente quer, mas, a gente acaba, tendo ansiedade, porque a gente, não tem o tempo, de tirar, para ficar com o Senhor, amém, vocês estão conseguindo, entender, a palavra de Deus, vocês estão conseguindo, entender, a gente veio, lá de Sansão, falando, de Sansão, por quê? Porque, a gente está, a distração, a gente estava falando, de distração, é, a gente chegou até, comparar, numa, 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 como presente, a gente está presente aqui, mas, a nossa mente está lá fora, a nossa mente está voltada, porque a gente vai fazer, amanhã, a nossa mente está voltada, será que, que eu vou conseguir, me formar nisso, será que meu filho, vai conseguir passar, na, na prova, será que, eu vou conseguir, vencer, essa letra, para o Senhor, a nossa mente está voltada, para isso, a gente está, muito, distraído, muitas vezes, a gente perde a bênção, Sansão, ele ficou, sem a bênção dele, né, os ordens dele, foram curados, né, ele perdeu a força, mas, ele clamou, o Senhor, Ele clamou, o Senhor, por quê? Porque, a mulher conseguiu, distrair ele, e o inimigo, ele também, distraia a gente, na casa do Senhor, ele distraia a gente, em várias situações, a gente quer buscar o Senhor, mas, você consegue, porque o inimigo, ele distraia a gente, agora não, não faz agora não, faz aqui do lado, que aquilo ali, é mais importante, aí a gente vai, não, eu vou fazer aquilo ali, porque senão, isso acontece comigo também, eu vejo uma pia cheia de louça, eu quero lavar, ficar livre, eu quero ficar livre, eu não aguento, nossa, está cheia de louça para lavar, eu vou lá, sai, passa um furacão, não sei se fosse só assim, alguém gosta de lavar louça aqui? você gosta daqui dele, então você é a Maria, não é? É a Marca, não é a Maria, não, ela é a Maria, porque ela está tranquila, eu já sou a Marca ansiosa, porque ela gosta, porque ela está fazendo, Marca gostava, Marca gostava, Marca gostava de fazer, por isso que ela ia lá fazer, só que Jesus viu nela, que ela estava muito ansiosa, Marca, você está muito ansiosa, você está muito preocupada, né, como quem diz, vem, fica aqui, fica aqui um pouquinho aqui, vem escutar um pouquinho, e a gente não, eu, sinceramente, é, nos trabalhos, de casa, eu fico ansiosa assim, porque antigamente, eu gostava assim, quando eu era mais nova, eu gostava de fazer tudo, dar um brilho, mostrar para mim as panelas, brilhando, tudo bonito, hoje já não faço Marca, eu já faço o que eu tenho que fazer, sabe o que é, empurrar com a barilha, entendeu? Hoje eu empurro com a barilha, a gente não pode empurrar com a barilha, é a palavra de Deus, entendeu? Essa daqui a gente não pode empurrar com a barilha, porque se a gente empurrar com a barilha, Deus ele sofre e conhece a oração de todo mundo, e ele sabe, se a gente está aqui, ele sabe dentro da mente da gente, se a gente está aqui de corpo presente, que mente lá fora, ou se a gente está aqui, realmente, com o corpo e a mente voltada para as coisas dele, amém? Eu vou com isso, mas o Senhor não conhece, então, a palavra que o Senhor deixa hoje para nós, é, entendeu? João Batista, Samson e Samuel, eles eram na filéria, eles eram separados, fizeram votos, de não passar a navalha no cabelo, Samson foi quebrado o voto, mas ele clamou, ele morreu pela causa de Deus, Samson se matou, ele estaria livre e iria morrer, mas ele morreu pela causa de Deus, porque ele quis provar, eles que estavam revochando, do Deus vivo, do Deus forte, do poderoso, então, ele quis mostrar aquele povo, que o Deus que ele serve, que ele servir, que você serve, será que a gente tem coragem de assim, Senhor, bota de novo um cabelo em mim, que agora eu vou mostrar a força, que vou derrubar, vai cair nessa igreja em cima de mim, esse templo aqui em cima de mim, mas eu vou morrer pela causa de Deus, será que a gente consegue fazer isso? Se Deus der uma força no braço da gente, botar um cabelo de força na gente, e a gente diz assim, não, então, não vamos do meu Deus, eu não vou deixar, eu agora vou pegar as colunas, dos meus braços, vou morrer por essa causa, mas vai todo mundo, está escarnecido do meu Deus, vai todo mundo, vou ver, todos que estavam ali morrer, mas alguém ficou, para contar essa história, e viu a manifestação da glória, e do poder de Deus, a metade da distração, amém? vai todo por uma distração, se não fosse que essa distração, de sanção, ele jamais, ele iria contar esse segredo, para essa mulher, mas ele contou, e acabou perdendo a força, mas ele clamou, Deus é tão misericordioso, que ele clamou, você convida só mais uma vez, talvez você está precisando, de uma chance, uma chance, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, você sabe cantar? quero estar em tua presença, nem que seja a última vez, se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei, se tiver que me calmar, com teu Espírito, como que o farei, me dá mais uma chance, eu quero, pelo teu Espírito, eu quero matar, minha carne, eu tenho a vontade, ao teu Espírito, que a minha vida, seja tua vida, Jesus, Aleluia Continua logo Não bota aí não Não, é que isso Aí não pode, então fica lá Ah, tá Gente, eu estou Terminando essa palavra É, eu não sei se você Se perdeu, mas a palavra É, a gente Não pode estar na igreja Só de corpo presente A gente tem que estar com a mente presente Né, porque o Espírito Está no corpo da gente Ele continuou com a gente Mas o que sai Quando a gente está vivo O Espírito da gente não sai da gente Ele está com a gente, mas a mente Da gente voa A mente da gente voa vai para Tudo qualquer lugar, a gente pode estar aqui Ou dentro de casa A gente está na sua casa Mas a sua mente está voando Até em outro estado Em outro lugar Está precisando de pessoas Que estão em outro lugar Que a sua mente está voando Então Que quando for para o Senhor Que você faça Não só de corpo presente Não venha para a igreja De corpo presente Está enchevão Venha para a igreja Com a mente presente Sabe por quê? Porque a fé vai envolver Mas a gente fica na nossa mente A nossa mente É que guarda tudo É a caixa que É o nosso cérebro E da vida da mente Vai para o nosso coração Então A gente tem que guardar Tudo do Senhor A gente não pode estar só de corpo Tem que estar de corpo Algo Espírito Mente presente E o coração aberto Para a palavra do Senhor Amém? Que vocês possam receber Essa palavra E que Deus possa acrescentar Mais e mais A vida de vocês E vocês que estão aí em casa Que Deus abençoe A vida de vocês No nome de Jesus Virei na paz do Senhor Vamos levantar para orar Para ver se é mesmo Depois que pode convencer Amém Deus amado, Deus querido Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, eu te louvo Te engrandeço Engrandeço Teu santo nome, Senhor Pai, eu te peço, Senhor Que a Tua palavra, Senhor Possa frutificar Na nossa vida, Senhor Que ela entre na nossa mente Senhor Que possamos, Senhor É Sair, Senhor Daqui nesse lugar É Irmos para dentro Da nossa casa Mas tudo que nós Já ouvimos aqui Que fique na nossa mente Para que possamos Passar para aqueles Outros pessoas Senhor Aleluia Glória a Deus Não se decidiram, Senhor Sim Mas não se decidiram, Senhor Que o Senhor Possa nos usar, Senhor Que nós não possamos esquecer Tudo aquilo que aprendemos Até mesmo, Senhor Porque o dia, Senhor Nós vamos É arrancado de nós Essa Esse vidro que está aqui Mas nós temos que estar De mente Presente Para que tudo que nós Ouvimos do Senhor Fique gravado na nossa mente No nosso coração Para que possamos, Senhor É O dia mau O dia que vier Os dias maus virão Os falsos profetas Os falsos profetas Que virão E não Deixem-nos enganar O poder que é O nome do sangue de Jesus Amém?